A sistemática de exemplos talvez seja a melhor forma que nós temos Para poder compreender a lição e aplicar na nossa vida Não por acaso o mestre sempre trabalhou com parábolas Não por acaso as grandes lições do Espiritismo vêm das suas histórias Essa história que será contada agora está no livro Jesus no Lar Pelo Espírito Né Lúcio, publicado na década de 50 E relata esse momento íntimo em que o mestre sentado ao lado dos apóstolos Conversava, ouvia as dificuldades e refletia com elas Nessa oportunidade que Jesus está sentado com Simão Simão vem, Simão Pedro, vem com o coração amargurado Do ídolo Jesus faz uma leitura De um texto E imediatamente permite que Pedro fale E Pedro diz Hoje Meus parentes Me falaram coisas horríveis Então ele conta o que aconteceu E o mestre Imediatamente pergunta para ele Ao final, após alguns minutos de silêncio e meditação E pergunta O que fizeste tu Pedro? Depois Desses atos dos teus parentes E Pedro responde Agi e reagi como devia Ouviram o que merecia Desmascarei meu tio Sovina E chamei A ordem o meu primo Conhecido mentiroso Hipócritas Acabei com todos os argumentos deles Jesus escuta aqui Permanece novamente em silêncio E faz nova pergunta a Pedro Pedro Como trabalha um marceneiro? E Pedro ainda irritado responde Ora Ele trabalha Com os seus instrumentos Pedro Nossos parentes São os instrumentos Para trabalharmos Por dentro de nós O que precisamos melhorar E o mestre segue Naquela lição E agora então Partindo dessa lição Fortíssima Nós poderemos começar A refletir sobre as lições Que foram trazidas pelo Bruno Não podemos esquecer No primeiro momento Que se relacionar E evoluir Bendito relacionamento Seguiremos Abordando cada vez mais Esses exemplos esclarecedores E iremos até a reflexão final O que isso tudo nos ensina E qual que deve ser A nossa postura Na questão 768 Do livro dos espíritos Allan Kardec faz uma pergunta Trata da lei De evolução E pergunta Procurando a sociedade Não fará o homem Mais do que obedecer A um sentimento pessoal Toda vez que nos reunimos Em sociedade Isso não é só Para nos satisfazer Um sentimento Ou há nesse sentimento Algum providencial Objetivo De ordem mais geral Algo maior Do que satisfazermos O nosso medo De sermos atacados O nosso medo De não termos comida O nosso medo De estarmos doentes E sós Existe algo acima disso? E a resposta dos espíritos O homem tem que progredir Ensuado Ou seja Como uma ilha Em sua ilha Não é possível Porque não dispõe De todas as faculdades Falta-lhe o contato Com os outros homens No ensuamento Se tornando uma ilha O homem se embrutece E ele estiola Estiolar é perder as forças Enfraquecer A lição é fortíssima Nós necessitamos Do contato com o outro É o que nos faz progredir O homem que hoje fosse colocado No planeta Marte E perdesse o contato Com qualquer pessoa Ele embruteceria E enfraqueceria Sem dúvida Nesse caso Dos instrumentos Da perfeição Nesse livro Jesus no Lar O mestre fala Sem nem as palavras Nossos amigos Nossos parentes São instrumentos Para a nossa evolução São eles Que nos auxiliam A melhorarmos Bendito relacionamento Quando olhamos A figura de Pedro E agora Virá uma lição Muito maior Porque quem recebe A lição do mestre É Simão Pedro Quem afinal foi Jesus Ele é o tipo Mais perfeito Que Deus tem oferecido Ao homem Para nos servir De modelo e guia Governador espiritual Do orbe O espírito Mais avançado Deste planeta Bilhões de almas Sob seu comando Bilhões de almas Tentando se igualar a ele E nesse vasto Oceano De almas Ele escolhe Doze Doze Para atuar Ao lado dele Durante esses Três anos Apenas três anos Em que ele esteve aqui Para nos ensinar A boa nova Simão Pedro Então é um desses doze Vejam só Alguém Um espírito Então de alta Envergadura Escolhido pelo mestre Para estar Ao lado dele E a dúvida Cruel Que toma conta Do seu coração Dentro da família Pedro é um exemplo Para nós Pedro é um exemplo Que deve ser Estudado com calma Esse mesmo Pedro corta A orelha Do centurião No momento em que Jesus É entregue Para ser crucificado Esse mesmo Pedro Renega ao mestre Por três vezes Antes que o galo cante Pedro Mas Pedro Não é apenas Dificuldade Pedro também É a prova De que há como Melhorarmos Se nos esforçarmos Nos conta Atos dos Apóstolos Capítulo 3 É interessante Localizarmos O capítulo 3 O mestre havia Ressuscitado Esteve entre nós Deu as últimas Missões E sobe aos céus Cinquenta dias Passam Pentecostes A dureza De estar Só sem o mestre Ao lado Toma conta Do coração Dos apóstolos O que será De nós Diziam os apóstolos Mas Vindo Pentecostes Com os anjos Do Senhor Os seus espíritos Apoiando A cada um Daqueles apóstolos No início Do trabalho Os apóstolos Especialmente Pedro Começam O trabalho Pedro Não havia Feito Qualquer Atividade Antes Desse momento Pedro Então Em torno De quinze Horas Da tarde Indo com João Para o Templo Em frente A porta Formosa Encontra Um homem Cocho Desde o ventre Nos desatos Dos apóstolos Ou seja Uma pessoa Que tem Limitações Dificuldades Físicas Desde o Nascimento Quarenta Anos De idade Tem esse Homem Todos O Conheciam Pedro João Vem Então Ao Templo Olhem Aquele Homem Pedro Vira-se Para O Cocho E Diz Olhe Para Nós O Homem Olha Com Esperança De algo Receber Provavelmente Uma moeda Um Pedaço De Comida E Pedro Então Diz Uma das Mais Belas Frases Nem Prata Nem Ouro Eu Tenho Mas O que Eu Tenho Eu Te Dou Em Nome De Jesus Cristo De Nazaré Levanta Te Anda Estica A mão O rapaz Segura Sua Mão E Ele É Levantado Imediatamente Começa A caminhar E Ele Começa A saltar Dançar E Louvar Ao Senhor Entra No Templo Vejam Esse Homem Que Tinha Tanta Dificuldade De Compreender Os Parentes Esse Homem Que Inclusive Num Momento Derradeiro Não Teve Coragem De Dizer Que Era Um Dos Segredores Do Mestre Começa A Fazer Atos Maravilhosos Mais Tarde Ah Mas a vida De Pedro Então ficou Uma beleza Depois disso Não Não Ficou Mais Tarde Saulo Perseguidor Dos cristãos Isso nos Conta Paulo Estevão Pelo Espírito Emmanuel Persegue Mata Estevão Vai Até Damasco Cai Do Cavalo Reinicia Sua Vida E Vai A Jerusalém Já Como Paulo Não Mais Saulo Há Dificuldade De Receber Esse Homem O Nosso Perseguidor Como Confiar NEle Nós Vimos Ele Acusando Estevão Nós Sabemos Que Foi Ele Que Desferiu A Pedrada E Pedro Vai E Trabalha Aqueles Enferramentos E Diz Vamos Dar A Oportunidade A Tiago Tiago Entra Embate Com Paulo Paulo Dizia A Mensagem Do Cristo É Para Todos Gentios Não Judeus Ou Judeus Tiago Não Não A Mensagem Do Mestre É Para Os Judeus Não É Para Os Gentios Novo Embate Nova Dificuldade Quem É Que Atua Nesse Relacionamento Difícil Pedro Pedro Conseguiu Nós Vemos Então Que Relacionamento Relacionamento Vem de Relácio Retorno Trazer De volta E Quando Trazemos De volta Ou Retornamos Relacionamento Fica muito Mais Forte Com Reencarnação Amigos O Relacionamento É Qualquer Contato Que Tenha O Ser Humano Pensamos No Primeiro Momento Ah Relacionamento É Apenas Entre os Companheiros Não Pensamos Depois Ah Então Entre Pai Filho Mãe Filha Não Ah Então Será Com os Tios Tias Irmãos Também Não Colegas Do Trabalho Também Não Amigos Relacionamento É Com Todos A Todo Momento O Tempo Todo Em Todas As Nossas Encarnações Mas Todos os Relacionamentos São Difíceis Claro Que Não Quantas Pessoas Nos Auxiliam Sem Nada Nos Pedir De Volta Que Ela Vão Providencial No Momento Que Mais Precisávamos Não Se Iludam Frutos Dos Nossos Bons Hábitos Do Passado Por Outro Lado Se Temos Relacionamentos Difíceis Qual A Diferença Então Do Relacionamento Difícil Para O Outro Que Não É Ou Relacionamento Saudável Onde É Que Nós Estamos Onde É Que Está A Diferença O Que Faz A Diferença Entre Um Relacionamento Ser Difícil Ou Ser Saudável Trabalho Trabalho Não Se Iludam Relacionamentos Saudáveis Dá Muito Trabalho Dá Muito Trabalho Temos Que Abrir Mão Muitas Vezes Para Que Aquele Nosso Colega De Trabalho Possa Atuar Temos Que Abrir Mão Muitas Vezes De Nossas Opções Para Que O Casal Tenha Boa Situação Dá Trabalho Dá Trabalho Porque O Ego A Todo Momento Fica Me Chamando Eu 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 Mas Que Coisa Interessante Da Mesma Maneira Que Dá Trabalho Dá Fruto Dá Muito Fruto Mas José Tendo Esforçado Tanto E Não Dá Retorno Isso Não É Verdade Que Você Está Falando Ora Há Algo Que Está Errado Nessa Equação Como Então Construir Relacionamentos Saudáveis Alguma Maneira De Nós Começarmos Afinal Termos Relacionamentos Saudáveis Jason Mecamargo No livro Educação Sentimentos Jason Ex-presidente Da Federação Espírita Do Rio Grande Sul Ele Vem E Nos Dá Um Outro Caso E Esse Caso É Fenomenal Nos Diz Jason Havia Um Médium Que Recém Iniciava O Trabalho Na Seara Espírita E Após A Leitura Do Evangelho Segundo Espiritismo Quase Desesperado Olhando Todas Aquelas Virtudes Pensa Consigo Mesmo Meu Deus Quantas Reencarnações Para eu Conseguir Atingir Isso Aqui E Aquilo Afligia O Coração Daquele Médium Nos Conta Jason Que De repente Um Espírito Amigo Se Aproxima Do Médium E Pergunta Que Te Aflige Amigo E Ele Responde Todas Essas Virtudes Eu Não Vou Conseguir Trabalhar Está Complicado E O Espírito Fala Seguinte Proposta Amigo Tente Uma Única Virtude Mas O Desafio É o Seguinte 24 Horas Você Deve Se Dedicar Apenas A Essa Virtude Todos Os Dias O Máximo Que Você Puder Mas Não De Qualquer Forma Não De Qualquer Jeito Você Precisa Viver Ela Nos Teus Pensamentos Você Precisa Viver Ela Nas Tuas Palavras Você Precisa Viver Ela No Teu Olhar E Nas Tuas Atitudes O Médium Pai Pensa Bom Esse Monte De Virtude Ele Me Diz Só Preciso De Uma É O Belo Começo Certo Me Diga Amigo Qual É A Virtude E Ele Diz Bondade Bondade A Bondade Que É Tão Fácil De Falar Mas Tão Difícil De Aplicar E Aquele Médium Começa A Meditar Sobre Aquilo E Ele Fala Novamente Teus Pensamentos Deverão Ser Bondosos As Palavras Deverão Serão Serão O Máximo Bondosas O Teu Olhar Quando Olhar O Outro Deverá Ser O Máximo De Bondade Possível E Por Fim As Tuas Atitudes Deverão Ser Bondosas Em Em Dois Anos Da Caridade Benevolência Para Com Todos Questão 886 Livro dos Espíritos A Caridade Vida Por Jesus Ele Começa Então A Olhar Com Outros Olhos O Companheiro Ele Começa A Olhar Com Outros Olhos O Filho O Colega Ele Começa A Olhar Com Outros Olhos A Pessoa Que Passa Por Ele Na Rua E Aquela Bondade Começa A Frutificar Ele Forma Virtudes É A Base Necessária Ele Passa A Tentar A Viver A Bondade É Da Lei Nós Colhemos O Que Plantamos A Toda Estação O Soja Plantado Não Nasce Milho Nasce Soja E Que Coisa Essa Nossa Plantação É Individual Coletiva Mas Principalmente Individual Se Hoje Colhemos Hoje Colhemos O Que Plantamos No Passado Nós Não Podemos Esquecer Que O Plantio É Eterno Nós Vivemos Nesse Eterno Presente Em que A Cada Segundo Nós Plantamos Ora Se Olhamos Para o Passado E Vemos Meu Deus Hoje Eu Sofro Sim Sofres Porque Plantaste E Agora Colres Ou Continuamos Plantando Errado Ou Nos Despertamos E Como Bons Alunos Vamos Dizer É Hora De Mudar O Plantio É Hora De Plantar O Bem Ah José Mas Dá Tanto Trabalho Lembra Uma Pergunta Planta 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 E Não Consigo Colher Deixa Ao Futuro A Colheita O Agricultor Sabe Que Não Pode Atrasar Ou Adiantar Um Segundo Do Seu Plantio A Ele Só Cabe Colocar A Semente E Cuidar Ao Bom Deus Para A Fruticação Se Estamos Então Preocupados E Ansiosos Pelo Resultado Futuro Deixem Para o Futuro A Colheita Aguardem Pacientemente Temos Que Ter Resignação Também Porque O que Plantamos No passado Colheremos Mas Não Podemos Perder A Coragem A Coragem De Plantar Corretamente Hoje Amigos E Já Encerrando A Palestra Nós Somos Seres Imortais Com Milhares Talvez Até Milhões De Encarnações Não É De Hoje Que Estamos Tentando Evoluir Mas Também É Verdade Que A Nossa Versão Atual De Todas As Milhares De Milhões De Encarnações Anteriores É A Melhor Versão De Nós De Todos Os Tempos Cada Um Que Está Aqui Encarnado E Desencarnado Vocês São O que Há De Melhor De Vocês Temos Muito O que Melhorar Temos Ah Mas Temos Tantas Vitórias Temos Sim Temos Que Reconhecer Isso E Que Isso Sirva De Incentivo Incentivo Para Agir Corretamente Não Importa O que Os Outros Fazem Nós Estamos Aqui Para Nos Iluminar Nossos Atos De Bondade Também Vão Nos Beneficiar Mas Frutificará Porque Também É Da Lei A Lei De Causa E Efeito Garante Bom Pantiru Boa Colheita Mal Pantiru Mal Colheita Convidamos Vocês A Retornarem Aqui Durante Essa Semana Porque Desenvolveremos A Nossa Visão Sobre Nós Mesmos A Amargura De Nossas Almas Desenvolveremos Afinal O Lar Esse Lugar De Embate E Dificuldade E Desenvolveremos Também O Nosso Relacionamento Trabalho E Por Fim Encerraremos Com a Última Palestra Em direção A plenitude Procurando Deixar Ainda Mais Claro Como É Que Podemos Afinal Sermos A Cada Dia Mais Feliz Então Agradecemos A palestra Desejamos Uma Boa Noite Sermen A B Sermen A B Desejamos Abertura